Vocês vão dirigir, vão escolher a votação e no último dia ele vai mostrar o videoclip. Vai levar depois pra Argentina, pra posse de analisar e aí vamos fazer um videoclip fantástico. Agora, chegou a hora da gente olhar pra tela e ver se uma porrada de videoclip que veio, sobrou muito a qualidade dos videoclip caixara, quais são as bandas ou os artistas caixaras que vão compor a partir do dia 1º de setembro, vai estar no ar, no DOC do Grupo Santos e também na TV Tribuna. Na TV Tribuna, cada clipe que aparecer vai ter sua janelinha, você vai poder ampliar e vai poder votar no seu videoclip favorito. E vai ganhar um prêmio de escolha de público e escolha de audiência no dia 19 de novembro, lá na União Imperial. da TV Tribuna, na União Imperial. Tá tudo pronto? Tá ok? Tá esperando, tá todo mundo esperando, vamos ver quem vai entrar na mostra, olhar a caixara de videoclip. Solta um som bem legal pra gente ouvir também o som riscado. Vamos lá. Ok? Contra Santos, o sétimo contra Santos. Contra Santos, o sétimo contra Santos. Contra Santos, o sétimo contra Santos.